E aí pessoal, hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de quê? Quinta-feira é dia de sofrer junto, porque eu não sou obrigado a sofrer sozinho, então eu vou levar vocês para sentir dor no coração comigo logo depois da vinheta. E aí marinheiros de primeira viagem, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, quero dizer que a gente está rumo aos mil inscritos para monetizar o canal, para melhorar as nossas possibilidades de geração de receita do projeto, eu preciso que vocês se inscrevam. Se quiserem fazer doação, projeto, pode, mas eu prefiro sinceramente que se inscrevam no canal, para mim é o meio mais transparente e gratuito para vocês, porque é de graça, para conseguir apoio aqui para a viabilização do projeto, enfim. Vamos lá, antes de qualquer coisa, deixar claro que o objetivo não é dizer que no Brasil tudo é ruim, que o Brasil não presta para nada, que no Brasil tudo é caro, porque a gente entende as diferenças de poder aquisitivo, de cultura náutica, principalmente na Europa, em especial no Reino Unido, na Holanda, na Holanda, no Reino Unido, Portugal. A cultura náutica é muito mais desenvolvida. Há mais barcos à disposição, o poder aquisitivo da população, claro, é maior, mas há mais barcos à disposição, mais estaleiros, o comércio é mais comum. No Brasil, comercializar barco é uma coisa que é até estranha, né? Quando a gente vai na praia, eu me criei na praia, me criei numa ilha, em Florianópolis, e para mim ir até a beira do mar e ver barcos é uma coisa que chama atenção, imagina, em muitos lugares, em outros lugares do Brasil, e na Europa não, isso é comum. Marinas, estaleiros, tudo faz parte do cotidiano, o que gera uma oferta maior, mais disponibilidade e melhora os preços. Quer dizer que na Europa não existe, por exemplo, 27 pés ao equivalente a 250 mil reais? Existe. Existe gente que cobra preço absurdo em qualquer lugar. Gente que não tem noção do que está cobrando em qualquer lugar. Mas é mais comum lá encontrar negócios de ocasião, né, do que no Brasil, e por isso acaba tendo uma oferta maior, melhor preço, e faz a gente passar um pouquinho de raiva, como é o caso desse vídeo de hoje. Eu separei dois barcos pra vocês, dois barcos que eu considero, assim, barcos muito interessantes, a gente vai ver o vídeo de um primeiro, tá aqui. Deixa eu dar um F11, eu gosto de deixar... Ah, já tá. Esse aqui, um Albin Ballad, não é um estaleiro comum no Brasil, o nome do bichinho é Scout, não é Scout de arma, não é o rifle, mas... E olha que coisa bonita, deixa eu baixar o volume dele aqui. Já vou pegar as especificações dele, vou pegar as especificações dele agora, já, antes de a gente rodar todo o vídeo. Deixa eu ver aqui onde é que tá esse cara, tá aqui, 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 tá aqui. Albin Ballad, tá aqui. E ele está à venda por 19.500 euros, euros, não é Libras, né, é euros, tá, 19.500 euros, bota aí a 5,45, a gente vai chegar a um preço abaixo de 100 mil reais, provavelmente. Vamos, vamos, 19.500 vezes 5,45, pronto, que a gente já tira aqui, ó, 106 mil reais. Aqui, um motor, um barquinho com motor de 27 HP, de 2021, o motor, o barco é de 1970 E6, é um barco de 31 pés, 9,12 da 31 pés, 81, vamos ver de novo, converter, 10 metros, quanto é? 9,12, 9,12, 29 pés, 29 pés, é um barquinho de 29 pés, porque 31, não, não dava 31 mesmo. Então, é um barquinho de 30 pés, vamos arredondar, 29 pés, por 106 mil reais, o equivalente a 106 mil reais. Vamos ver o vídeo do bichinho, agora nós já temos as medidas dele, sem interrupções agora. Um barco muito bonito, olha a pintura desse barco, olha o acabamento dessa obra de arte. Enrolador de Genoa. Dog House bonito. Então, tá na cana de leme, mas é legal, muita gente, inclusive, prefere, gosta, tá passando um helicóptero aqui em cima da minha casa, ouve. Morar no último andar, atende isso, né? E tem um helicóptero da polícia que passa todo dia aqui. Pronto, acho que ele foi embora, vamos continuar o nosso vídeo. Um pau de spinnaker. 29 pés com cruzeta simples, padrão, tranquilo. Bonito, hein? Poxa, essa gaiuta podia ter... Podia ser envidraçada, né? Podia ser transparente, ia ficar mais legal. Olha que coisa ali, dog house nova, limpa pelo menos. As catracas bem usadinhas. Dá pra ver ali uns traços já de uso. Cana de leme com alongador. E aí, o que interessa pro nosso tema, que é morar a bordo, que é o bichão por dentro. Olha a área de convivência. Mastro passante, olha a área de convivência desse cara. Eu não sei vocês, eu acho esses colchões totalmente contraproducentes. Isso aí é uma coisa horrível isso aí. Por que que eu não fabrico os colchões de alguma forma que dê pra melhorar isso? Olha ali. Com certeza tem ali áreas pra guardar alguma coisa abaixo da cabine de proa. Mas, pô, isso é horrível isso aí, hein? Coisa linda, hein? Que acabamento, olha. Uma galha ali, com uma piazinha em L. Vamos ver se o fogão fica abaixo dessa outra tampa. O fogão deve cair abaixo dessa embalagem azul aí. Uma cabine de polpa pequena, mas é um 29 pés, né? Também a gente não quer uma suíte aí atrás, não teria como. Mas, tem um bom espaço. Mesa de comando. Que belo barco, que belo. Olha que acabamento de barco que... E, por último, pra finalizar, porque o vídeo acabou. Uma visão geral, ele tem um banheiro ali. Mas, o gênio que filmou, filmou em 4K e não filmou o banheiro do barco. Esse é o primeiro barco que eu trouxe, que eu queria trazer pra vocês. Então, É um alvo em bala de 19.500 euros. Ainda está à venda. Esse barco ainda está disponível. Ainda está à venda. O site aqui, esse Schopenkring, eu acho que é da Holanda, esse site. Esse estaleiro, esse comércio eletrônico. 950 horas de uso do motor. Motor de 27HP, como a gente já falou. Capacidade de tanque 35 litros. Material do tanque aço. Duas baterias de 12 volts. Aqui, o velame dele. Genoa 25 metros quadrados. Velamestra 15.9. A Spinnaker 70 metros quadrados. A balão, né? É, eu vou deixar o link aqui no... Na descrição do vídeo, pra não me alongar muito. Porque senão vai ficar... Eu quero mostrar outro barco ainda, e aí vai ficar muito longo. Não é o que a gente quer. Bom, outro barco, eu... Pelo que eu lembro aqui, que eu tinha olhado antes, ele só tinha fotos. Ele não tinha vídeo. Mas a gente vai dar uma olhada nas fotos dele, vai ver se tem vídeo ou não. Cadê? Está aqui. Achamos. Weeble, ou Weeble. Acho que é o Weeble. Esse aqui, realmente. Como eu falei, não tinha vídeos, mas tem as fotos. 10 mil euros. 10 mil euros. Que é a técnica do cara? 9 metros e 60. Quer dizer que tem ali os 30... Por volta dos 30 pés também. Um motor de 33 HP. A diesel. Ok? É um barco de 1974. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. 5.500 quilos de deslocamento. 1.500 de lastro. Um pé direito de 1,90 m. Sério? Ah, quero ver as fotos agora. Um pé direito... Esse cara tem 1,90 m de pé direito? Está aí. Olha que coisa bonitinha, né? Que coisa bonitinha. Está bem bagunçado por dentro, pelo jeito. Foi só feita as filmagens, as fotos sem organizar muita coisa. Mesa de comando. Ele não tem muito espaço de poupa, mas... É um belo barco. 1,90 m. Está caramba. Isso aqui é a altura da pia. Uma geladeirinha. Aí. Não duvido que ele tenha, de fato, 1,90 m de pé direito, não. Faz bastante sentido. Está aí uma salinha, uma área de convivência, precisando de uma faxina mais com teca no assoalho. Com uma área de mesa ali, com uma mesa rebatível ali, retrátil, na verdade, que pode virar uma cama também. Tem uns, o que a gente chama aqui no Brasil de sugar, né? Uma coifa. Os elétricos, todos. Aqui uma outra visão da sala, realmente a mesa baixa e vira uma cama aqui, ó. Tem mais um espaço, então, apesar de não ter cabine de poupa, ele tem uma bela cabine de proa. Uma cozinha legal. Eu gostei do estilo da geladeira aqui, ó. Do jeito que eles colocaram aqui. Ficou muito bom, hein? Ficou muito bom. Ela vai comer um espaço lá pra dentro da cabine, que poderia ser um banheiro lá, eu acho, ó. Mas aí, vai do desenho de cada um, né? Motor. Cockpit. Cockpit. Painel do cockpit. Bimini e doghouse. Tem um deck bacanudo aqui atrás, ó. Legal o deck. Tá na cana de leme também, assim como o outro, com alongador. 10 mil euros. 10 mil euros. Tá com a pintura meio maltratada, meio judiada, né? E aqui começam a se repetir a... Não, não, não tá se repetindo, não. Uma estiração. Fundo. Não, fundo tá... Tá show o fundo, hein? O leme poderia ter um skeg aqui, né? Tá no pé de galinha. Podia ter um skegzinho esse leme, hein? Nossa, ia ficar... Perfeito demais. E aí? É bastante usado ali. O anodo já tá... Cheio de buraquinhos, né? O anodo já foi bastante corroído. Vamos ver se é isso. Olha lá o anodo. Olha o estado. Tá na hora de trocar. Olha o meu helicóptero aí indo embora de novo. Tá na hora de trocar esse anodo aí. Não, a pintura não tá maltratada, não. É que não é uma pintura spray, provavelmente. Mas tá legal. Tá inteiro. O cobre do veneno ainda tá vermelhinho. Olha, já está vermelhinho, né? Esse cobre, quando a gente pinta, eu acho que ele é verde, né? Depois oxida e aí fica vermelho. E aqui sim. Aqui tá lá em cima, tá número 24, mas ele já começa a repetir as fotos. E era isso. 10 mil euros, um barco com 30 pés, praticamente. Esse compensaria até a importação, provavelmente, viu? Compensaria os custos de importação fácil. Fácil, sem medo de errar. Ele compensaria fácil porque aqui no Brasil a gente não vai encontrar um barco nesse estado, desse tamanho, com esse acabamento, com essa motorização, abaixo dos 160, 170 mil. Esquece, senão tem que ser um negócio muito de ocasião para se encontrar um barco de 30 pés completo dessa forma, abaixo dos 180 mil. Lá tá por 55, é isso? 55 mil. E aí não vai se gastar 130 mil de delivery e demais serviços. Nem de longe. Nem metade disso vai se gastar. Então acaba compensando. Bom, quem gosta desse tipo de conteúdo aí, inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente a chegar aos mil inscritos. Era isso que a gente tinha por hoje. Agradeço a todos vocês, a audiência, a paciência e aguardo vocês em um próximo vídeo. Valeu!